E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou começar um pouquinho diferente, vou mostrar para vocês um pouquinho da preparação das minhas unhas antes de receber a decoração e a esmaltação. Eu já vou começar dando uma lixadinha, fazendo um polimento nas minhas unhas. Eu estou usando essa lixazinha aqui, que é uma lixa profissional, que ela tem várias opções, opção mais grossa, ela é ideal para quem faz também unha em gel, porque ela tem os lados mais grossos, os lados mais fininhos e a parte de dar brilho. Aqui eu vou estar usando a parte de polimento, estou dando polimento em todas as minhas unhas e depois eu vou utilizar a parte mais lisinha, que é a parte para dar um acabamento final e para também dar um brilho na unha. Já quero aproveitar e te convidar a deixar seu like aqui no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não deixa para o final do vídeo não, se inscreve agora logo e deixa já seu like, tá? Depois que eu faço o polimento, eu pego um pedacinho de algodão, um pedacinho de paninho com um pouquinho de álcool e passo em todas as minhas unhas para retirar o excesso e depois eu já venho com o hidratante e passo também em todas elas antes de colocar a base, tá? Depois que o creme secou um pouquinho, eu vou vir com a base por cima. A base que eu estou utilizando é essa base da Mask, uma base bomba de tratamento, tá? As minhas unhas são unhas fortes, mas eu sempre gosto de passar antes do esmalte uma base de tratamento ou uma base comum mesmo, às vezes eu passo a base comum, mas ultimamente eu estou passando essa base aqui de tratamento, que ela é muito boa, estou gostando bastante. E se você não tiver uma base de tratamento, passe uma base comum mesmo, mas não deixe de passar a base antes de receber a esmaltação. Isso daqui é essencial para que sua unha não fique manchada, para que ela fique sempre branquinha. Agora para a esmaltação eu vou utilizar esse esmalte aqui, é um esmalte cremoso da Mask também, o nome dele é o Dara, eu achei tão lindinho, é um nude, né? Um nude rosado, ele é muito bom, gente, adorei esse esmalte. Sabe aquele esmalte baratinho que você não dá nada por ele e você se surpreende? É esse esmalte aqui, eu passei três camadinhas dele em todas as minhas unhas, menos na do dedo anelar. Na do dedo anelar eu vou passar esse daqui, que é o amêndoa da Color Trend da marca Avon. Terminei a esmaltação, deixei o esmalte secar um pouquinho e ficar ao toque, agora nós vamos aplicar o adesivo. Esse adesivo aqui eu ensinei para vocês no vídeo anterior e agora nós vamos fazer a aplicação dele. Como de costume, vocês sabem que eu sempre corto todo o excesso de base que fica nas laterais, tá? Eu corto bem rente mesmo ao desenho, deixo o mínimo possível de base. Como vocês sabem, eu sempre utilizo o desenho ou aplico o adesivo do lado de fora da minha unha, que é o lado que segue para o dedo mínimo. Aqui com a ajuda de uma pinça eu estou aplicando bem no cantinho da minha unha, para poder deixar essa flor bem no cantinho mesmo. E com o auxílio do meu pincelzinho de silicone, eu vou fazer o acabamento final. Vou estar aplicando e vou estar... Eu sempre gosto de passar bem o pincelzinho por cima dele, para poder ele ficar bem rentinho à minha unha, ele aderir bastante ao esmalte. Para depois passar o extra brilho por cima, que assim ele não vai dar nenhuma bolinha e vai ficar como se fosse realmente um desenho feito na unha. Depois de deixar o adesivo bem aderido na unha, agora eu vou fazer uma francesinha com esmalte Dara nessa unha que eu fiz a decoração. E eu vou utilizar o meu dedinho mesmo, para me auxiliar na francesinha. Eu estou um pouquinho sem jeito aqui, mas vamos ver se dá certo, porque eu quero uma francesinha bem fininha. Pronto, francesinhas feitas. Nas outras unhas eu também resolvi fazer francesinha, já com esmalte marrom, que foi o que eu apliquei na unha do dedo anelar. E agora, para finalizar, eu vou aplicar o extra brilho. Ah, meninas, nas outras unhas eu fiz a francesinha com o pincel mesmo, que eu achei mais fácil, tá? Mas se você gosta de fazer com o dedo, faça com o dedo. Unhas prontinhas, decoração feita. Olhem só como ficou bem delicada, bem limosinha. Para você que gosta de unhas mais delicadas, não gosta de fazer muita coisa nas unhas. E, para você que é manicure e tem cliente que também gosta dessa unha mais delicadinha, essa é uma ótima opção, colocar um adesivinho artesanal com cores bem leves, né? Combinar cores bem leves e fazer uma francesinha bem fininha, nada de uma francesinha muito grossa, que assim deixa a unha bem delicadinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de me seguir lá no Instagram. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.